O doutor Raul, o doutor Dona Dulce, muito obrigado, quero que saiba que é uma honra para mim receber a sua. E como vai? A senhora sua mãe, a dona Madalena, tá bom? Graças a Deus. E essa honra, ficou melhor da conjuntivite? Já farou. Então vamos entrando, por aqui. Por aqui, tá ventando por aqui. E a Samanta? A Samanta é a cachorrinha, é a cachorrinha dela, tava com a gente. Oh, doutor Vinícius, como é que vai? Como é que vai, Helena? Como é que vai, Mariana? Como é que vai, Samanta? Então vamos entrando, é uma honra para mim receber a senhora. É uma honra, é uma honra mesmo. Muito obrigado pela presença. Parabéns. Parabéns. É uma honra recebê-lo, padre. Eu só vim lhe dar um abraço, porque eu não posso ficar. Ah, padre, por favor, só que ande. Tenho certeza, tenho certeza que domingo, na hora do sermão, o senhor vai falar do meu aniversário. Vai falar dessa reuniãozinha aqui, não vai, padre? Vamos lá, os contos e verbos, por aqui. Obrigado, querido. O senhor vai falar dessa reuniãozinha. Legal, obrigado. Mas eu nunca saberia O que um dia se revelou Quando te vi Nenhum perfume De todas as rosas É igual a doce presença Do seu amor O amor estava aqui Mas eu nunca saberia O que um dia se revelou Quando te vi Você devia usar o cabelo igual da dona Grace. O que é bem? O meu tamanho? O que é bem? 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 O senhor tem mais dinheiro que eu O que é bem? 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 Amém.